Em uma das rodovias mais movimentadas do país, a BR-116, o condutor deste caminhão perdeu o controle e bateu nesse poste da rede elétrica. Acidentes como esse são mais comuns do que imaginamos. Somente no primeiro semestre de 2024, a Enel Distribuição já registrou 162 colisões contra postes, afetando cerca de 132 mil clientes no estado. Fortaleza foi o município mais impactado, com 60 mil unidades consumidoras prejudicadas. Um poste desse tipo aqui, por exemplo, de média tensão, pode afetar 3, 5, 10, 15 mil clientes de imediato. Então, são muitos clientes afetados que vêm sofrendo por causa desse tipo de ocorrência. Falando de um bem público e energia, esse tipo de ocorrência é imprevisível. Então, a Enel vem trabalhando de forma ativa para que a gente consiga recuperar o mais rápido possível, quando há um impacto, a falta de energia ao cliente, que isso é diretamente impactado na qualidade de fornecimento, e também com o sistema de automação de rede, para minimizar a quantidade de clientes afetados. Quando um poste é atingido por um veículo, como este aqui na Avenida Pontes Vieira, prontamente a Enel envia uma equipe para fazer a análise e para solucionar o problema o mais rápido possível. Acontece que, em alguns casos, a situação é mais complexa, como aqui, que além de trocar o poste, vai ser preciso trocar toda essa fiação, o que demanda tempo, para que menos pessoas sejam impactadas com a interrupção da energia elétrica. Por isso, foi feito o planejamento, mas a troca só vai acontecer, de fato, no próximo domingo, quando a situação vai estar muito mais tranquila e a rua menos movimentada. Mas, no geral, a troca e a solução para esses postes é feita muito rapidamente, dentro de algumas horas. A Enel possui tecnologia para reduzir o número de clientes sem energia, mas o impacto ainda é grande. Os custos operacionais, que incluem desde o primeiro atendimento até a substituição do poste, são registrados pela empresa. A cobrança é feita junto ao proprietário do veículo que causou o acidente. Ou seja, quem bateu no poste vai pagar pelo prejuízo. Tem toda uma estrutura dedicada, não só de material, mas de equipe, dedicada a esse tipo de operação. Então, assim, é bem valorado, o custo é elevado. Então, é bom que os condutores sejam prevencionistas e não tenham esse tipo de ocorrência. Esses acidentes vão além dos prejuízos materiais, afetando diretamente a rotina de milhares de pessoas. Neste, no bairro Planalto Ayrton Senna, um caminhão acabou derrubando não um, mas três postes da rede elétrica, deixando boa parte do bairro sem energia. Em 2023, a distribuidora de energia do estado contabilizou 327 colisões como essa em todos os 184 municípios, deixando mais de 245 mil pessoas sem energia. Tchau, tchau, tchau.